Oi gente, muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem aqui, que parece uma mordida de um zumbi bem infectada e eu acho que ficou super realista. No outro vídeo eu mostrei como fazer uma mordida de cobra e nesse vídeo eu vou ensinar então como fazer essa mordida aqui de zumbi bem nojenta. A gente vai usar praticamente as mesmas coisas, eu tenho esse kit de maquiagem látex aqui e você pode comprar um kit que venham essas cores, verde, vermelho e um sangue falso. Eu tenho também essa látex pra maquiagem, que é dessa cor aqui da pele e é uma borrachinha que a gente usa muito pra fazer esse tipo de coisa. Tenho dois pincéis, um tamanho médio, não é muito grande. E a primeira coisa é fazer tipo uma bolinha aqui com látex, dar uma mexida nele. E modelar ele no estilo de uma minhoca, sabe? Aí vai ser a parte superior da mordida, mais ou menos assim. O tamanho de uma mandíbula de um, no caso um zumbi. Depois de bem presinho assim no braço, eu vou começar a fazer mais ou menos onde seriam os dentes. Deixar ele bem preso, tá? Puxando bem as pontas pra dar uma sumidinha. Pronto, assim já tá bem parecendo que é da pele, parece até uma cicatriz, não é mesmo? E aí aqui, a base disso é que nós vamos modelar. Como eu disse, eu vou fazer pequenos riscos assim, pra parecer mais ou menos a parte dos dentes. Geralmente na mordida, só os dentes da frente, né? Que ficam aparentes na mordida. Depois, com um pouquinho de jeito aqui, ó, pra não ficar muito estranho, você pode empurrar com o pincel, com o cabo do pincel mesmo, e fazendo um pouquinho mais as entradas do dente, pra parecer uma mordida mesmo, que arrancou um pedaço da minha pele. Olha só, gente, aqui a parte de cima já tá bem preparada, já pode até ser pintado, se a gente quiser. Tem que ficar bem assim, com essas entradinhas. E eu vou usar agora um pouco do sangue falso, pra mostrar pra vocês. E vou pintar a parte de cima da mordida. Só um pouquinho assim já vai dar, e aí eu vou espalhar com esse pincelzinho, pra maquiagem. E aí E aí E aí E aí Com a paleta de cores que eu falei, que precisa do verde, vermelho e marrom, eu vou dar uma escurecida no machucado. Esse aqui é o preto, tá? E o machucado quando fica infeccionado, ele não tem mais aquele vermelho vivo, é mais um vermelho escuro, uma coisa meio podre mesmo. Essa esponjinha é boa porque ela ajuda a espalhar, olha só, e misturar as cores. Agora eu vou usar um pouco do verde aqui. Agora eu vou espalhar um pouco mais do sangue falso, que é o sangue mais vivo assim, por cima do machucado. Que já tá necrosado. Bom, a parte de cima está bem feita, bem pronta. E agora eu tenho que fazer a parte de baixo da mordida, que vem aqui. É a mesma coisa que a gente fez na parte de cima, tem que fazer aquela minhoquinha com látex. E agora eu tenho que fazer a parte de baixo da mordida, que vem aqui, tem que fazer a parte de baixo da mordida. E agora a gente tá feita a mordida. Para o Halloween, ou para a sua festa de horror, ou para a pegadinha que você quiser fazer. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz embaixo, fiz em cima. Joguei um pouco mais de sangue vivo, que é o sangue falso. Para ficar mais parecido. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Deixem o seu like se vocês gostaram dessa dica, dessa ideia. Escrevam para mim nos comentários também o que vocês acharam. E se inscrevam no canal, para não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima!